Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Erika. Todo mundo preparado, todo mundo animado para a nossa aula de hoje? Então, a partir desse momento, aumentem o volume da TV e não percam um momento da nossa aula. Combinado? Então, vamos lá? Então, pessoal, hoje daremos continuidade ao estudo do gênero textual Conto de Suspense, que já iniciamos na semana passada, certo? Então, aposto que vocês já estão com esse assunto na ponta da língua, não é mesmo? Mas vamos relembrar um pouquinho? Então, antes da gente começar a revisão do gênero textual da semana passada, a tia vai explicar como será feita a fluência da semana. Hoje, vocês farão uma leitura silenciosa, certo? Então, hoje vocês realizarão uma leitura silenciosa do texto Hábitos Saudáveis. A leitura silenciosa é um momento muito particular e especial. É onde acontece a primeira interação com o texto lido. Então, vocês deverão fazer uma leitura visual sem o uso da voz. Divirtam-se e leiam quantas vezes vocês conseguirem. Então, aqui temos esse príncipe maravilhoso, que é o aluno Micael de Barros, da Escola Municipal Parque Tararé, fazendo esse momento da leitura silenciosa, certo? Então, olha aqui que legal. Todo concentrado, todo bonito. Micael, ele adora fazer leituras. Então, ele está de parabéns. Então, obrigada, Micael, por ter enviado a sua foto. A tia adora receber esses registros de vocês. E vocês, quando quiserem aparecer aqui, é só enviar a foto para os professores de vocês e pedirem para que eles enviem para a tia. Combinado? Então, a tia fica muito feliz. Palmas para o Micael. Um beijo. O Micael é aluno da tia Érica, tá? E um beijo para todo mundo da Escola Municipal Parque Tararé. Então, vamos agora descobrir qual é o texto que vocês deverão fazer a leitura silenciosa. Então, só lembrando, a leitura silenciosa é aquela que vocês fazem com os olhinhos sem mexer a boquinha, certo? Então, hoje vocês irão fazer a leitura silenciosa do texto Hábitos Saudáveis. Então, vamos lá? Quem é que vai ajudar a tia a fazer essa leitura? Então, vamos ler juntos? Um, dois, três e já! Vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura e falar um pouco sobre o sono. Seja qual for seu gênero, dorminhoco ou sempre ligado, o recado é o mesmo. Não basta ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos. Dormir também é fundamental para a saúde do corpo e da mente. A falta de sono ou sono mal dormido faz tanto estrago que a lista parece não ter fim. Não dormir ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, além de alterar o metabolismo, prejudicando a digestão. Problemas com o sono podem até interferir no desempenho na escola. O sono é tão importante que a toda hora, cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos e efeitos. E às vezes uma pesquisa realizada do outro lado do mundo pode modificar totalmente a sua rotina. Então esse foi um texto retirado de www.canalkids.com.br barra saúde barra hábitos barra durma.htm Acessem 19 de abril de 2021. Então vocês gostaram do texto? Esse é o texto que vocês deverão realizar uma leitura silenciosa, aquela leitura visual, sem mexer a boquinha, certo? Então leiam uma, leiam duas, leiam três, leiam quantas vezes vocês conseguirem. Então como a tia já falou, hoje vamos revisar o assunto que iniciamos na semana passada, que é o conto de suspense. Mas antes da tia falar o que é o conto de suspense, vamos relembrar o que é um conto? Então o conto, ele é um texto curto, em que o narrador, ele conta uma história que gira em torno de um enredo, certo? Tia, mas o que é mesmo esse enredo? Vamos relembrar? O enredo, ele é uma situação inicial que ele dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Então o conto, ele acontece com poucos personagens, com poucos locais, por ser uma narrativa curta. Então ele não permite que a história se passe em vários locais diferentes, com vários personagens, pois é uma narrativa breve, certo? Curtinha. Então há vários tipos de contos, como os contos psicológicos, os contos de terror, os contos de suspense, que é o que estamos estudando, os contos psicológicos, os contos de fadas, dentre outros, certo? Então vamos relembrar um pouco das características desse gênero? Então a estrutura. A estrutura do conto, ele começa com a apresentação do enredo, uma introdução. Então nesse momento inicial, há uma ambientação dos personagens que estão envolvidos naquela história, o local, o tempo, ok? Então há uma apresentação dos elementos envolvidos na narrativa. Depois temos o desenvolvimento dos acontecimentos. Então nesse momento, há um desenrolar da história, certo? Como o próprio nome já diz, um desenvolvimento que ele é baseado na situação inicial que foi apresentada, lá na introdução, com os personagens, o local, o tempo, ou ainda com um problema que possa surgir na história para ser solucionado. Temos o clímax, que é o momento principal de tensão da história, quando o problema chega no seu ponto ápice. E o desfecho, que é a conclusão, é como essa história vai desenrolar esses fases, como esse problema será resolvido, como os acontecimentos da história serão concluídos, certo? Como é que eles serão resolvidos. Então só relembrando, temos a introdução, que é a apresentação inicial, o desenvolvimento, que é o desenrolar da história, como aquela história irá se desenrolar, a sua situação inicial, os problemas envolvidos naquela narrativa, o clímax, que é o ponto máximo da história, o ponto ápice do problema, e o desfecho, que é a conclusão, é como aquele problema da história, como aquela situação irá ser resolvida, certo? Então todo mundo já lembra direitinho, introdução, desenvolvimento e conclusão. Muito bem. Então vamos às características. É um texto que possui um espaço delimitado. Por que, tia, que esse espaço é delimitado? Como a tia já falou anteriormente, por ser um texto curto, um texto breve, então não permite que essa história se passe em vários locais diferentes. Então geralmente ele se passa numa praça, em uma floresta, em um lago, por exemplo, certo? Em um parque. Muito bem. O tempo é marcado. Então o tempo marcado é quando o texto, ele permite saber quando aquela história aconteceu. Esse tempo, ele pode ser cronológico, quando ele segue uma sequência lógica dos fatos, com horas, dias, semanas, meses e anos, ou um tempo psicológico, que ele é baseado na imaginação do narrador, ou ainda dos personagens envolvidos naquela história. Então temos o narrador. Esse narrador é quem conta a história, é quem narra a história. Então ele pode ser um narrador observador. Então quem lembra o que é um narrador observador? Vamos lá? Ah, muito bem. O narrador observador, ele conta a história, mas ele não participa dela. Então ele conta a história em terceira pessoa. Já o narrador personagem, ele conta a história, e ao mesmo tempo ele é um personagem, ele participa daquela história. Então geralmente ele conta a história em primeira pessoa. E o narrador inciente, que ele conhece os personagens, todos os envolvidos naquela narrativa, certo? Então só relembrando os tipos de narrador. Narrador observador, o narrador personagem, e o narrador inciente. Temos o enredo. Então o enredo, ele é uma situação que ele vai dar origem a todos os acontecimentos da história, certo? Então esse enredo, ele pode ser linear, ele segue uma sequência lógica, como a tia já explicou, com o início, onde é uma apresentação inicial dos personagens, do local, do tempo, o meio, que é o desenrolar da história, que temos o clímax também, e por fim, o final, que é a conclusão. Então, quando a história é contada dessa maneira, chamamos que o enredo é linear, certo? Quando o enredo não é linear, a história pode começar pelo problema, certo? Pelo clímax, e depois ir desenrolando, como foi que aconteceram aqueles, como é que se chegaram àqueles acontecimentos, ok? Então, é quando não há uma sequência lógica dos fatos, pode começar pelo fim, pelo meio, e então depois ir desenrolando os fatos, certo? Então agora, vamos falar especificamente do conto de suspense, que é o gênero que estamos estudando desde a semana passada, que eu sei que vocês estão adorando, não é? Então, o conto de suspense, ele é uma história que ele, ela se desenrola em torno de um mistério, certo? Então, vamos relembrar um pouco das características, então esse conto, ele mexe muito com as emoções, ele busca causar o medo, certo? Então, vamos lá. Possui o objetivo de entreter provocando emoções, como tensão, susto, medo, e etc. Incerteza e expectativa diante dos acontecimentos, é porque há todo um suspense em volta dessa história, o leitor começa a ler a história, mas aí, com o passar do tempo, é que ele vai descobrindo qual será o próximo acontecimento, então isso gera uma expectativa do leitor, e um desejo para que ele continue lendo essa história até o final. Então, há notícias que são reveladas no meio da história, decisões, revelações, como a tia já falou, que gera toda uma expectativa do leitor, certo? Pode ser construído pela ação realizada, pelo ritmo em que se desenvolvem os fatos, ou ainda pelas características dos personagens. Então, tudo isso serve para somar na construção desse tipo de texto. Para o suspense, é preciso deixar de revelar alguns fatos e retardar seus desfeitos. Então, muitas vezes o autor, ele vai adiando como é que aquela história vai se concluir, justamente para quê? Para prender a atenção do leitor, para o leitor ficar se perguntando, mas como será que essa história termina? Certo? Detalhar a descrição das cenas. Então, quanto mais detalhes o autor fornece das cenas, mais o leitor vai ficar curioso, vai ficar entretido, certo? Vai ficar preso naquela história, porque ele vai imaginar realmente onde foi que aquela história se passou, como foi que ela aconteceu, e assim ficar mais envolvido na história. Detalhar as reações dos personagens, justamente para o leitor conseguir visualizar bem a reação de cada personagem, como foi que ele reagiu, como é que ele estava, como é que ele estava se sentindo. Omitir informações, para quê? Para gerar um suspense, certo? Para prender a atenção de quem está lendo. E o público-alvo, são pessoas que se interessam por histórias que causam fortes emoções, como medo e susto. Vocês gostam de histórias assim? Eu aposto que muita gente sim, não é? Então, vamos ver um exemplo? Quem vai ler esse texto junto com a tia? Vamos lá? Então, a partir de agora, todo mundo vai ler, acompanhar daí de casa da TV, para depois a gente fazer uma análise desse texto, que eu quero ver quem foi que prestou atenção, nas características, nos personagens envolvidos, no local onde aconteceu a história, no tempo, certinho? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, todo mundo se prepara. Um, dois, três e... já. Caio? Em bom despacho, tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar o negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda, e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio! Caio! A voz repetia. Acontece que o homem se chamava Caio. Ele estranhou muito, e ficou com o custo que gaguejou. A, 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 aqui. E na mesma hora, um osso de perna caiu em cima dele. O homem gelou, mas não adiantava correr. A assombração sabia até o meu nome. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caiu, caiu, caiu. E se a assombração não soubesse o nome dele coisa nenhuma, e estivesse só perguntando se podia cair? Por via das dúvidas, Caio murmurrou. Sim. Caiu outro osso, e Caio matutava. Será que a assombração estava pensando que sim, queria dizer que sim, pode cair? Ou sim, sou eu, o Caio? Resolveu desvendar a questão de uma vez por todas. Eu. Caiu mais um osso. De novo. Caiu. Caiu. E o Caio, para testar, caiu. Caiu outro osso. Caiu. Caiu outro osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava gozando da cara dele. Caiu. Por coincidência, a assombração desafinou nessa hora. O homem teve um treco. Deu dois tiros para o alto, chorando e nervoso. Cai, mas cai logo que eu não aguento mais essa história. E para sua surpresa, quem despencou do forro do teto, foi o caseiro, que não queria ir de novo na fazenda, onde ele gostava de vadiar. Então, esse texto foi retirado do livro lá, Sete Histórias para Saco de um Esqueleto, de Ângela Lago, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2005, páginas 7 a 12. Certo? Então, vocês gostaram dessa história? Foi um pouco... Vocês ficaram assustados? Tem algum Caio aí em casa? Já pensaram? Se vocês ouvissem à noite, Caiu. Então, esse é um conto de suspense, certo? Então, a intenção do texto é essa mesmo, de causar esse medo, esse susto. E vocês viram que no final não era nada disso que o homem estava pensando, era apenas o caseiro que não gostava de trabalhar. Certo? Então, vamos analisar o texto? Os contos são narrativas e costumam apresentar alguns elementos próprios, como a tia já explicou anteriormente, mas vamos relembrar? Então, os elementos da narrativa. O lugar, o espaço, que é onde a ação ou os fatos acontecem. O tempo, quando a ação ou os fatos acontecem. Os personagens, que é quem participa da ação ou dos fatos. O narrador, que é quem conta a história e os fatos. E a ação, que é o enredo. É o que acontece na história. É a situação que dá origem a todos os acontecimentos que irão ocorrer na narrativa. Vocês lembram a regrinha do pente, que a tia ensinou na aula passada? Então, não tem como esquecer os elementos da narrativa, se vocês lembrarem da regrinha do pente. Vamos lá, tia. Você quer ver quem lembra? P de personagens, E de enredo, N de narrador, T de tempo e o E de espaço, que é o local onde a história acontece. Então, todo mundo está lembrando desses elementos da narrativa? Então, vamos lá. Já que vocês já estão com essa informação quentinha na cabeça, localize agora os elementos no conto e complexe com as informações adequadas. O lugar, o espaço onde ocorreu essa história. Vamos lá? Uma fazenda em bom despacho, certo? Muito bem. O tempo. Quando foi que ocorreu essa história? Então, principalmente durante a noite ou de madrugada, certo? Que foi quando Caio foi dormir. Vocês lembram dessa parte? Os personagens envolvidos nessa história. Temos o comprador, que é o Caio, e o caseiro, que era quem estava tentando assustar o Caio. Porque o caseiro não gostava muito de trabalhar, então ia mudar de dono. Então, essa foi a solução que ele achou para tentar espantar esse novo comprador da fazenda, certo? A qual gênero textual pertence esse tipo de texto? Ele é um poema? Será que ele possui versos, estrofes, palavras que rimam? Ele é uma crônica? Ele é uma receita que ensina a fazer um prato? Ou ele é um conto de suspense? Vamos lá? Muito bem. Acertou quem falou que é um conto de suspense. Qual o objetivo de um conto de suspense, pessoal? Para que ele serve? Então, o conto de suspense, ele possui o objetivo de entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo e etc. Muito bem. Então, vamos continuar. Qual o público-alvo de um texto como esse? Quem vocês acham que irá se interessar para fazer a leitura de um texto como esse, pessoal? Vamos lá? Quero ouvir vocês respondendo. Muito bem. Então, quem irá se interessar são pessoas que se interessam por histórias que causam fortes emoções, como medo e susto. Então, não há um público determinado como crianças, adultos, jovens, idosos, pois são pessoas, em geral, que sentem interesse por histórias como essas, certo? Que causam fortes emoções. O narrador é quem conta a história, certo? Então, esse narrador participa dessa história como se fosse um personagem, então quem conta essa história, ele participou da história como um personagem ou ele contou de fora, em terceira pessoa? Então, ele não participa, ele apenas conta o fato, ele é um narrador observador, certo? Muito bem. Então, hoje também vamos revisar o sentido de palavras ou expressões. Como já estudamos anteriormente, as palavras e as expressões, elas podem adquirir diferentes sentidos de acordo com o contexto em que elas estão inseridas, certo? Então, vamos relembrar um pouco desse assunto. O significado das palavras é estudado pela semântica, que é um ramo da linguística que estuda o sentido das palavras, frases e textos de uma língua. Então, podemos dividir em denotação e conotação, que iremos estudar hoje o sentido próprio, que é o denotativo, e o sentido figurado, que é o sentido conotativo, certo? Então, é um assunto que já estudamos, então acredito que vocês já estão lembrando de tudo. Então, a denotação, também conhecido como sentido próprio ou denotativo das palavras, é o sentido literal da palavra ou expressão. Ela não precisa do contexto para que você a compreenda, ou seja, tem o mesmo sentido do dicionário, como ela normalmente é usada. Exemplo, comprei uma flor na floricultura. Então, a palavra flor aqui foi utilizada em seu sentido real, em seu sentido próprio. A cobra picou a menina, então cobra também foi utilizada em seu sentido real, em seu sentido próprio, em seu sentido denotativo, certinho? Já a conotação, também conhecida como sentido figurado ou conotativo das palavras. Já é uma palavra que depende do contexto para entender o seu significado. Este contexto pode mudar o sentido literal da palavra ou expressão. Quando a palavra é usada de modo criativo, ela aumenta as possibilidades de interpretações. É muito usada em campanhas publicitárias, certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, também podemos chamar de sentido real e sentido figurado. O real é o uso da palavra com seu sentido usual, convencional, original. E o figurado é o uso da palavra com significado novo, diferente do original criado pelo contexto. Mas vamos entender direitinho agora com o exemplo? Exemplo 1. As vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba. Então, a palavra bateria, pessoal, foi utilizada em seu sentido real, em seu sentido denotativo, ou em seu sentido figurado, em seu sentido conotativo? Vamos lá? Será que o menino maluquinho tem uma bateria dentro dele? Não. Então, a palavra bateria foi utilizada em seu sentido figurado, certo? Em seu sentido conotativo. Então, a mãe dele quis dizer que ele era um menino que tinha bastante energia, certo? Que não cansava nunca. Então, por isso que ela falou que ele tinha uma bateria que não acabava. Muito enérgico, certo? Tem muitos meninos maluquinhos aí em casa, assim, que a bateria não acaba? Eu aposto que sim, não é? Então, a palavra bateria foi utilizada em seu sentido figurado. Então, agora que vocês já entenderam direitinho a diferença entre esse sentido real, que é o sentido denotativo, o sentido figurado, que é o sentido conotativo, vamos fazer um quiz sobre o sentido de palavras e expressões. Quero ver quem é que vai acertar todos os questionamentos, certo? Quem é que vai acertar o jogo, quem vai zerar o jogo. Então, vamos lá? Um, dois, três e... Já! Minha avó faz um pão salgado delicioso. Então, a palavra pão nessa frase, pessoal, foi utilizada em seu sentido próprio, em seu sentido real ou em seu sentido figurado. Que é quando as pessoas antigamente diziam que, por exemplo, ah, aquele rapaz é um pão, é bonito, certo? É vistoso. Então, a palavra pão foi utilizada em seu sentido real, em seu sentido próprio ou em seu sentido figurado? Vamos lá? Quero ouvir vocês respondendo. Um, dois, três e... Plim! Foi utilizado em seu sentido próprio. Então, quando ela fala, minha avó faz um pão salgado delicioso, realmente é o pão o alimento. Muito bem, vocês estão em nota 10, certo? Vamos ver o segundo exemplo. Meus netos são uns anjinhos. Então, a palavra anjinho foi utilizada em seu sentido próprio. Um anjinho lá do céu, todo bonitinho, de asinha, não é? Ou em seu sentido figurado. Ela quis dizer que os netos dela são muito comportados, obedientes, estudiosos. Então, ela utilizou em seu sentido figurado. Muito bem. Vamos ver agora o próximo. Meu avô era um pão quando era novo. E agora, pessoal? A palavra pão foi utilizada em seu sentido próprio, em seu sentido real ou em seu sentido figurado? Vamos lá? Muito bem. Ela quis dizer que meu avô era um pão quando era novo. Essa expressão era utilizada para dizer quando o homem era bonito, charmoso, certo? Que nem o Zé Bonitinho, que está aqui na figura. Muito bem. Próximo. Não sei se acredita em anjos. E agora, pessoal? A palavra anjo foi utilizada em seu sentido próprio ou em seu sentido figurado? Vamos lá? Acertou quem falou em sentido próprio, o anjinho lá do céu com as asinhas, certo? Então, a palavra anjo nessa frase foi empregada em seu sentido próprio. Muito bem. Vocês estão acertando todo o game. Acho que vocês vão zerar. Será? Vamos ver o próximo exemplo. Ele foi muito doce e atencioso comigo. Então, a palavra doce foi utilizada em seu sentido próprio, o doce, ou em seu sentido figurado, que é uma pessoa meiga, uma pessoa afetuosa, uma pessoa carinhosa. Então, quando ele diz ele foi muito doce, será que a pessoa era um doce? Não, né? Então, a palavra doce foi utilizada em seu sentido figurado, que era uma pessoa afetuosa, carinhosa, meiga, gentil, certo? Próximo. A bateria das crianças parece não acabar. Então, a palavra bateria foi utilizada em seu sentido próprio, aquela bateria de carro, ou em seu sentido figurado? Vamos lá? Quero ouvir vocês respondendo. Tem gente que acha que foi no sentido próprio, tem gente que acha que foi no sentido figurado. Então, vamos descobrir? Um, dois, três e... Já foi utilizada em seu sentido figurado. Então, a palavra bateria, nessa frase, foi empregada no sentido de que as crianças têm bastante energia, certo? Então, por isso que falam que a bateria das crianças parece não acabar. Elas são muito enérgicas, gostam muito de brincar, têm muita energia, certo? Então, a palavra bateria foi utilizada em seu sentido figurado. Muito bem. Próximo. Adoro comer doces. E então, pessoal, a palavra doces nessa frase foi empregada em seu sentido próprio, o doce, o alimento, ou em seu sentido figurado, uma pessoa doce, uma pessoa meiga, uma pessoa gentil. Vamos lá? Um, dois, três e... Acertou quem falou em seu sentido próprio, adoro comer doces, doce, o alimento, certo? A bateria do carro pifou. E então? Essa bateria foi empregada agora no seu sentido próprio ou em seu sentido figurado? Vamos lá? Então, foi empregada no sentido próprio, a bateria, o objeto mesmo que dá energia ao carro, certo? Não como no exemplo anterior que foi empregado no sentido de falar que as crianças têm bastante energia, ok? Então, muito bem. Gostei de ver. Então, pessoal, agora todo mundo vai aproveitar esse tempo para ir beber uma água, ir ao banheiro, e voltar rapidinho para a nossa segunda aula de hoje, que teremos o momento da leitura de leite, certo? O momento da leitura de leite, o momento da historinha que vocês adoram, o momento das atividades, e temos um desafio hoje, muito legal. Então, vamos lá rapidinho e até já, ok? Tchau, tchau, tchau.